Macumbarias e plantão, Motumbaxé! Estamos começando o mês de maio. Hoje é feriado e um grande dia que é o dia do trabalhador. Primeiramente eu quero agradecer a todos que vêm ajudando nós na reforma do terreiro, na ampliação da sala de atendimento, a todas as pessoas que estão colaborando com todos nós. E lembrando vocês que agora, durante este mês de maio, eu vou dar início na campanha para o dia dos namorados. Então fiquem atentos, tá bem? Como eu deixei já dito para vocês em outros vídeos na semana passada, essa semana a gente está trabalhando reduzido, porque eu e o Diego estamos num trabalho pro terreiro, de troca de firmezas e tal. Então a gente não está conseguindo responder durante o dia. Então mantenha a calma aí, que assim que possível a gente vai estar de volta. Tá bem? Nesse último mês que passou, 23 de abril, as pessoas saudaram grandiosamente o GUM. Muito mais, muito mais do que possamos imaginar tamanha grande o pessoal tem a firmeza para com Iemanjá, popularmente. O GUM também é, tá bem? No sincretismo, alguns vão levar como São Sebastião. Em alguns terreiros vão levar como São Jorge. Alguns terreiros vão tratar ele em vermelho, outros na cor azul. Hoje, que é o dia do trabalhador, um dia muito importante, eu gostaria que vocês fizessem uma firmeza para começar o mês na casa de vocês. Você mesmo vai fazer uma firmeza bem simples, tá? Para abrir esse mês com proteção para o teu trabalho, para o teu emprego, para o teu marido, para o teu esposo, para a pessoa que te acompanha na caminhada tua aí. Então você vai precisar apenas uma espada de São Jorge, num copo d'água, um copo com cerveja, não importa qual seja a cerveja, e vai acender uma vela para o GUM, tá bem? Neste momento, você faz suas preces, você faz suas orações, não importa se você tem o hábito do dia de hoje, assoprar canela, porque é começo do mês, enfim, não importa o que você faça. Mas, faça essa firmezinha hoje. No final do mês, você me conta como você passou o mês de maio. Axé!